Olá meu seguidor do canal Vida na Roça com Valdete Mais uma vez um delicioso almoço caipira aqui na roça, né Zeni? Você está preparando uma traíra para nós fazer para o nosso almoço? Já preparou frango caipira? Ó, esse frango caipira ela passou duas águas quentes, né Zeni? Um pouco de limão escaldou ele com essas águas quentes, para tirar aquele cheiro forte é o nosso jeito, né? De preparar um frango caipira e a traíra, você está cortando ela assim retalhando para cortar os espinhos, né? Para cortar os espinhos, a faca está um pouco inclusive você viu um vídeo aí no Youtube, né? Um homem ensinando a fazer isso não aprendi direito não, mas ele faz com facilidade ele abre as duas, isso aqui é suando aí depois vai em retalho assim, só que ele pega retalho assim depois ele faz assim, para quebrar todos os espinhos aí passa limão para tirar um pouco é, você passa limão, né Zeni? Para tirar aquele cheiro forte dela, né? é, ela não tem cheiro, é para tirar um pouquinho da água que ela tem uma baba, né? Assim, quando você pega ela por fora, só por fora aí tira e diz que o limão amolece os outros espinhos também aham e o frango já está temperado lá no ar aí Zeni, minha irmã já temperou esse frango já tinha descansado temperado aí no ar para penetrar bastante ali o tempero, né Zeni? é, nós fazemos nosso almoço aí vamos fazer uma saladinha também de pepino com tomate esses pepinos que eu colhi ali da horta foi aqueles pepinos que eu plantei que eu até postei um vídeo aí mostrando que eu estava plantando pepino tomate também foi dali esses quiabo giló, vou fazer um molho misturar abobrinha com quiabo e giló vou fazer um molho vou fazer um molho de berinjela essa berinjela a gente comprou lá no Sacolão, na cidade essas pimenta bode é daqui também, do quintal mamão, né? feijão macaça que eu vou fazer para mamãe que ela ama, para nós, né? então tá aí vamos fazer bora fazer nosso almocinho para quem não sabe nós moramos em Uberlândia, Minas Gerais Triângulo Mineiro somos de Goiás mas moramos em Uberlândia, Minas Gerais essa chacra aqui é no Recanto Bela Vista aquela represa que vocês vêem lá na frente lá, ó lá é a represa de Miranda tá bom? aí, gente, eu ralei uma cabeça de cebola e agora eu vou pôr meu frango aqui já está temperado eu não deixo a cebola ficar muito escura, viu, gente? porque eu não gosto de molho de frango muito preto, não aí eu coloco um safrão a Zeni começou a fazer mas na verdade eu estou ajudando ela aqui também enquanto ela está mexendo com a traíra já estou aqui colocando esse frango para fritar ó mexidinho aqui que bonito, né, gente? muito delicioso, né? a Zeni gosta do pé do frango eu não gosto não, mas diz ela que acha uma delícia tem colagem, né, gente? aí, gente, ó Zeni, minha irmã, já está afogando arroz aqui arrozinho branco nosso frango está quase pronto quase na hora de pôr a água né, Zeni? tá, tá na hora tá ficando bem fritinho esse arroz aqui você já vai pôr a água, né? já, acabou vou pôr a minha cebolinha aqui para nós colocar ali no frango o nosso frango caipira olha, gente, olha que essa folha tão bonita ó vou colocar aqui nessa lavadeira olha aqui que tamanho engraçado, gente sabia que tem um jeito a gente põe a cebola? você pega assim, ó lá embaixo naquele talinho tá dando para vocês verem? com a unha mesmo você faz assim, ó ó, tá vendo? tem gente que corta com a faca chega aqui, mas depois afina a cebola o capim a mamãe disse que fica parecendo com a cebola capim ó, olha aqui, ó geralmente eu gosto de arrancar mais essas folhas que já tá meio caída, né mãe? é mamãe tá aqui me ajudando a colher a cebola para nós colocar o próximo frango, ó tá vendo, ó porque eu não gosto de cortar não porque, ó, faz assim, ó porque senão vai afinando aí fica com a cebola fininha então eu tô pegando aqui para nós colocar esses aqui que já tá quebrado, ó tá vendo? tá quebradinho assim você já aproveita ela ó vocês viram aqui que tá um pouco caída, ó faz assim, ó a própria uva você arranca tá bom? bora lá colocar a cebolinha no nosso molho de frango dá bom, gente estamos fritando aqui nossa traíra mas o temo tá espirrando pra caramba né, Zeny? não, tem porque é aquela coisa que pega ela tá fritando ali mas tá espirrando pra caramba acho que é por causa do couro do peixe a pele, a pele do couro ó, peguei o cheiro verde eu já joguei aqui no frango cheiro verde com quento que eu colhi ali, né bem gostoso pimentinha bode minha berinjela que já tá picada aqui na água pra me refogar ela ali colocar pra cozinhar a gente pica na água assim, gente ó, porque pra não ficar escuro, ó olha a cor que tá essa água, ó fica bem escura aí eu já fiz o feijão macaça aqui com quiabo também, ó coloquei o quiabo assim inteiro quase que inteiro só cortei no meio tá prontinho também aí, gente minha berinjela ficou pronta agora a gente vai jogar bastante cebolinha por cima ó olha que delícia você souber tanto que isso fica gostoso eu coloco é, cada um tem seu gosto, né de tempero eu coloco um caldo de quinoa aqui tem gente que não gosta que faz mal mas eu como eu gosto pimentinha verde né, Zé Ninho extrato isso aí é um molho de berinjela isso é muito saudável pensa numa delícia bom, gente ficou pronto nosso almoço nós vamos agradecer a Deus agora pelo alimento que não tem deixado faltar em nossas mesas né, mãe? é verdade né, Zé Ninho? é Senhor Jesus querido muito obrigado Senhor sim, Jesus nós te agradecemos por tudo que seu nome seja sempre louvado sim, Pai eu agradeço pelo nome e diga a Deus obrigado por tudo Jesus sim, Jesus amém obrigado amém, Senhor peixe frito peixe frito salada e a mamãe já tá com o pratinho dela ali eu também já vou colocar a Zeni, meu marido Joaquim então, gente tchau, tchau pra vocês um grande abraço a todos um bom apetite a todos até o próximo vídeo